E ano, traiu Bolsonaro e saiu falando dele. Um mês depois, faleceu. Paulo Henrique Amorim, jornalista. Esquerda declarado. Então pessoal, mais um vídeo aí pessoal. Esse vídeo pessoal é muito importante, né? E nem quero que vocês entendam que eu não estou desejando aqui o mal de ninguém pessoal. Mas todos que foram contra Bolsonaro, eu vou apresentar o vídeo a seguir para vocês aí. Muitas pessoas aí que foram contra o nosso presidente Bolsonaro. Vejam o que aconteceu com elas. Eu não estou desejando mal para ninguém aqui. Quero deixar bem claro aqui. Sei que esse vídeo não vai ter, o alcanço desse vídeo não vai ser muito grande. Porque eu não sei porquê as plataformas quando falam no presidente não sobe, os vídeos não andam. Eu não sei porquê. Peço a todos vocês aí que compartilhem aí. É muito importante aí que vocês estiverem vendo esse vídeo agora também se inscrever no canal. Deixar o like aí para fortalecer. E assista o vídeo aí. Vamos assistir o vídeo aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí. Assista! Impressionante! Impressionante! Em agosto de 2019, Fernanda Young mais uma vez tentou difamar o presidente Bolsonaro. E disse que ia esperar o seu fim, pois ela não iria deixar a terra tão cedo. Morreu dois dias depois. Bebiano traiu Bolsonaro e saiu falando dele. Um mês depois, faleceu. Paulo Henrique Amorim, jornalista, esquerda declarado. Rogou praga e desejou a morte de Bolsonaro. Morreu logo depois. O escritor Sérgio Santana escreveu coisas horríveis contra Bolsonaro. E desejou que ele e seus eleitores morressem de coronavírus. Sérgio Santana morreu de coronavírus logo depois. O Catraca Livre sempre tenta difamar Bolsonaro e seus eleitores. Gilberto de Mastem desejou a morte de Bolsonaro. E no Catraca Livre fez até montagem dele no caixão. Gilberto de Mastem morreu logo depois. O jurista e político Luiz Flávio Gomes falou mal de Bolsonaro. E disse que ele tinha que ser totalmente isolado. Luiz Flávio Gomes morreu um dia depois de falar essas frases. Alfredo Sics escreveu no Twitter sobre Bolsonaro. O coronavírus contraiu um Bolsonaro vírus. Te cuida, corona. Alfredo Sics morreu poucos dias depois. Em 11 de julho, o professor Fábio França escreveu que não desejava a morte de Bolsonaro. Mas queria que ele fosse enterrado, vivo. Fábio França morreu recentemente. E o que dizer dos que traíram Bolsonaro? Alexandre Frota e Joyce Heisman sumiram e dificilmente conseguirão se reeleger. Sérgio Moro, desmoralizado, está tentando retornar à advocacia. Major Olímpio morreu de Covid-19. João Dória, sem bope, está fazendo dos cadáveres palanque político. Wilson Witzel sofreu impeachment e está sendo processado. E será preso a qualquer dia desses. Bivar não controla mais o seu partido. Rodrigo Maia perdeu a moral e o poder no Congresso e praticamente caiu em desgraças. Alcolumbre, sem moral, tem de ser julgado por corrupção. E olha que isso tudo, sem citar uma tal emissora de TV, que desde que comprou uma briga com o então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, nunca mais teve paz. E pelo que tudo indica, não vai durar muito tempo. E isso sem falar de tantos outros infelizes que, sem ter conhecimento da força divina, se atrevem a difamar o presidente. Bolsonaro busca a Deus em oração várias vezes todos os dias. A todo instante, ele cita e exalta o nome do Criador. Ora junto com os cristãos em todas as oportunidades que pode. Visita pequenas igrejas e, junto com eles, cultua a Deus. Na sua primeira reunião ministerial, pediu que todos os seus ministros e secretários ajoelhassem e orassem a Deus. Pediram a sua bênção e a sua orientação à frente da presidência da República. Isso está comprovado em vídeos que viralizou na internet. Ainda que seja falho, como todo ser humano, é um homem correto e cumpridor da lei e da constituição do seu país. Deus escolheu e deu a Bolsonaro a missão de mudar o Brasil em todo recorde e, portanto, ser o nosso presidente. Bolsonaro foi e é orientado por Deus para fazer do Brasil um grande e justo país que ele planejou para nós. Então, qualquer pessoa ou organização, seja nacional ou internacional, que se levantar contra ele, isto é, contra a determinação do Criador, o Senhor Deus dos Exércitos, não permitirá. Aconselho ficar do lado do capitão, porque nenhuma arma preparada contra o presidente Bolsonaro prevalecerá. Você tem dúvida disso? E, para finalizar, alguém duvida das palavras acima? Qualquer outro ser humano já teria sucumbido. Mas, como o nosso presidente é guerreiro e é um homem preparado e escolhido por Deus, tudo isso é apenas fichinha. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. 22 neles. Narração, Josemir de Deus. Para você que assistiu, muito obrigado. Se achou interessante, compartilha. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Amém. 22.